Meu querido, como nós sabemos, teve a manifestação ontem na Paulista. Não flopou. Não flopou. A gente não pode querer enganar e tapar o sol com a peneira. Não flopou. Segundo a USP, deu aproximadamente 13 mil pessoas. E isso já é um alarme. Por quê? Os golpistas estão se reunindo, se reorganizando. Exatamente isso. E a pauta, novamente, é a mesma coisa. Só que agora encontraram um específico para atacar no Supremo Tribunal Federal, que é Alexandre de Moraes, especialmente. O Supremo Tribunal Federal é o vilão da história. Lula também é o vilão da história. E Flávio Dino também foi objeto ali de cartazes e de ataque. Ou seja, os golpistas estão se reunindo e se reorganizando. Tanto que a pauta desse evento, que tinha como uma da justificativa, não é? A morte, infelizmente, de Clériston ali na Papuda, que fora preso pelo ato do dia 8 de janeiro. Mas, na verdade, isso só foi uma isca para chamar e atrair as pessoas. A pauta ali era, novamente, atacar o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, especialmente, o governo Lula e Flávio Dino. Tinha cartazes nesse sentido. Então, voltam tudo de novo, se organizam tudo de novo, confrontando e falando. Eles começam assim, mais tímidos. Aí, conforme for crescendo, eles vão, a cada dia, engrossando o discurso. Tanto que eu vou colocar aqui a fala de dois atores que participaram desse evento. Eles já estão querendo a CPI para investigar o abuso de autoridade do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Outra CPI, gente? A CPI, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Quer CPI de novo. Vamos ver aqui o que fala. São 25 assinaturas para a nossa CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Hoje de manhã, tive a notícia de que faltam apenas 17. São 25 assinaturas para começar a abrir a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Já tem 17. Não, não é 17, gente. Pô, acho que entendeu errado, por isso quer dizer... Já tem 7. Precisa de 25 e já tem 7. CPI de novo, gente. Vai passar vergonha de novo, gente. Ah, não. Aí, tudo isso, gente, novamente, é para atacar o Supremo e o TSE. E essas pessoas foram eleitas. Esse aqui mesmo, o deputado federal, foi eleito. Esqueci até o nome dele. Fala o nome dele aí para mim, gente. Foi eleito pelo sistema eleitoral, pelo TSE. E vai abusos do TSE, só se for na sua eleição. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, é uma vergonha. Mas não para não, vamos ver o que ele fala mais. E tenha certeza de que, depois desse evento, desse ato na Paulista, não terá mais um deputado cara de pau que deixará de assinar uma coisa tão importante para o Brasil, que dará a nós, finalmente, o alento de ver justiça sendo feita. Esse povo é tão organizado, sabe? Porque ele segue o chefe e mora em tudo. Eles atacam todo mundo. Eles atacam senador, eles atacam deputado, eles atacam ministro do TSE, ministro do STF. Ataca todo mundo. Ataca Lula. O único que não é atacado, que é o Santinho, que é o homem de bem, paladino da justiça e da moralidade, é aqui, ó, é Bolsonaro, é o único. O resto entra tudo na loucura deles. Não esqueça, o povo é o supremo poder de uma nação. Não é Alexandre de Moraes, nem STF. O povo é o supremo poder de uma nação. Aqui é o início de uma caminhada. Eu já disse, os vídeos que eu tenho feito questionando Alexandre de Moraes, pode mandar me prender. Eu não tenho medo de ditador. Pronto. O ditador é esse aqui, né? Só que ele está falando que o ditador é Alexandre de Moraes. Porque Alexandre de Moraes teve a coragem de barrar o real ditador aqui e o seu clã. Muitos, inclusive, mercenários da fé, bispos, pastores, etc e tal. Então, eles voltam tudo de novo. Se reorganizando, se mobilizando e voltando para a cena do crime, cuja base é o golpismo. Usam, infelizmente, na morte do Cheriston, para angariar as pessoas, comover as pessoas. Mas o plano de fundo e de frente é o golpismo. É atacar a democracia a partir do momento que ataca as instituições democráticas, especialmente o Supremo Tribunal Federal e o TSE. Atacando, de forma reflexa, a democracia. Cuja situação também, assim, latente, é que não aceitam o resultado do pleito eleitoral de 2022. Não engolem que perdeu, perdeu o Mané. Eles não entendem isso. Aí, aliás, eles entendem. Só que eles querem fazer toda essa paubúrdia, até vislumbrando o ano que vem, que tem eleições municipais, prefeitos e vereadores, para depois de dois anos, 2026, as eleições presidenciais. E já estão fazendo política, ou melhor, campanha política. Veja bem, de um lado, Bolsonaro e Michele Bolsonaro fazendo caravanas pelo Brasil afora. Em que Bolsonaro volta a atacar o pleito eleitoral, Alexandre de Moraes e a democracia. Ele falou que quem decidiu as eleições de 2022 não foi o povo. Não sou eis por causa do povo, que a grande maioria do povo está conosco. Isso que aconteceu, dispensam palavras. Vocês bem sabem quem interferiu e quem decidiu nas eleições. Repito, quem decidiu não foi o povo. O povo não foi respeitado. Falou isso três vezes. E quis dizer que foi Alexandre de Moraes. Então eles trabalham por essa frente, junto com o PL, bancando. E agora tem uma nova frente. A dor é grande. Perder um jogo faz parte. Mas como esse jogo foi jogado, dói no coração. Os fatos dessa semana, ocorrido entre dois poderes em Brasília, bem demonstra o quão podre é esse sistema. Junto com Silas Malafaia, que é a questão das mobilizações a partir da fé. Usando da boa fé das pessoas e da religião para ir mobilizando mais pessoas. Então eles estão a pleno vapor. Mas de outra banda, eu percebo também o trabalho do governo federal. E só ressaltando aqui, Silas Malafaia, gente, está muito abusado, não está? Eu acho que é o seguinte, ele vai acabar achando aquilo que ele está procurando. Fala demais, agride. O tanto de fake news que Silas Malafaia propaga, de meias verdades e desinformação, não é brincadeira. Você pode consultar aí que você vai ver. Vários processos por fake news e desinformação. Fora os ataques, não é? Os arroubos autoritários, os xingamentos e toda a situação. Isso é porque é um homem de Deus, não é? Imagina se não fosse, não é verdade? Então, para além disso, existe um outro movimento que é mais discreto. Que é no sentido de fortalecer o Supremo Tribunal Federal. Especialmente com a propagação das notícias de hoje. Dizendo que está fechado. Uma excelente notícia. Lula já decidiu que será Flávio Dino o indicado para o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ele chamou Flávio Dino para uma reunião fora da agenda. Flávio Dino, o ministro da comunicação, Paulo Pimenta. E também o líder do governo no Senado Federal, Jax Wagner. Aquele que votou a favor, você lembra? Votou a favor da PEC que limita o poder do Supremo Tribunal Federal? Pois é. Já expliquei isso para vocês, porque não tem outra explicação, gente. Deram uma vitóriazinha desse titiquinha, sim, para os bolsonaristas, senadores, com a aprovação da PEC, que limita o Supremo Tribunal Federal de modo que ele não poderá suspender a eficácia de lei se não for por uma decisão do plenário. Não pode ser mais uma decisão individual. E isso foi aprovado só no Senado. Tem que passar na Câmara ainda, que não vai passar por agora e de se brincar nem o ano que vem. Então deram uma vitória titiquiazinha para os bolsonaristas, senadores. Jax Wagner deu essa vitória, que é líder do governo lá. E eu acho que, a partir disso, foi uma negociação. Nós te damos essa vitória, vocês fazerem os videozinhos e lacrar nas redes sociais, e nós queremos todo o apoio para que Flávio Dino seja realmente aprovado no Senado Federal. Porque Lula indicando Flávio Dino, ele vai ter que passar por uma sabatina no Senado Federal e ser aprovado no plenário, em votação. Porque, meu querido, será uma grande vitória ter Flávio Dino lá no Supremo Tribunal Federal, ao lado de Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal precisa ser fortalecido e precisa do apoio do governo, no sentido de garantir a sua autonomia e a garantia da execução e do seu poder constitucionalmente estabelecido na Constituição. E o Executivo tem que dar esse apoio para o Supremo Tribunal Federal, simplesmente para a observância da lei e da Constituição Federal. Ressaltando que essa PEC, só para abrir um parênteses, que limita o poder do Supremo Tribunal Federal, tem um vício, um vício de iniciativa, por isso é inconstitucional. E lá na frente, se for aprovada no final, o próprio Supremo Tribunal Federal, não por uma decisão monocrática, mas por uma decisão do plenário, pode anular essa PEC e declará-la inconstitucional. Qual que é o vício de iniciativa? É porque a Constituição Federal fala que normas que venham mudar situações específicas dentro do Supremo Tribunal Federal, tem que ser de iniciativa do próprio Supremo Tribunal Federal. Faz o projetinho de lei, a minuta, envia para o Congresso e qualquer deputado ou senador apresenta a PEC, entende? E isso não ocorreu, não é de iniciativa de um membro do Supremo Tribunal Federal. Então, é inconstitucional. Mas, enfim, para além disso, o importante é que haja essa robustez e essa força ao Supremo Tribunal Federal, a partir de Flávio Dino, ali junto, especialmente com Alexandre de Moraes, para combater os fascistas golpistas desse país. E você fala assim, Andréia, e Flávio Dino, ele sai da política se ele for escolhido ministro do Supremo Tribunal Federal? Estrito senso, sim. Porque ministro do Supremo Tribunal Federal não pode fazer política. Não pode, Andréia? Não pode. Mas, se porventura, em 2026, ele quiser concorrer como presidente da República, ele pode, nada impede. Ele pode, Alexandre de Moraes pode, entendeu? Então, existe essa movimentação que eu acho muito positiva. E tem também a outra figura que Lula diz que vai indicar, e que muitos não estão entendendo essa indicação, que é de Paulo Gonê. Paulo Gonê para cargo de procurador-geral da República. Paulo Gonê é o preferido, e aquele que Gilmar Mendes quer que seja escolhido, bem como aquele que Alexandre de Moraes também quer que seja escolhido. Paulo Gonê. Conservador, não é? Eu não sei se é a melhor escolha. Eu acredito, já disse isso para vocês, senão não se justifica essa escolha. Eu acredito que houve uma conversa séria entre Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, fazendo uma interlocução ali com Lula e Paulo Gonê. Para que ele realmente seja uma pessoa contundente e exija que a justiça seja feita e faça as denúncias cabíveis, especialmente em todos esses inquéritos policiais, que são objetos de investigação hoje por parte da Polícia Federal, que entende que existe uma verdadeira organização criminosa, cujo cabeça, um deles, principal, possivelmente, seja Bolsonaro. Então, eu acredito que tenha essa interlocução para que, de fato, de verdade, ele não seja Paulo Gonê, se escolhido por Lula, de fato, de verdade, o engavetador como fora Augusto Aras. Porque, se nós tivermos um novo procurador-geral da República, como Augusto Aras, a nossa democracia não resiste. Não resiste? Não resiste. O cargo de procurador-geral da República é muito importante. É ele que chama a responsabilidade. Ele que denuncia, ele que exige que o judiciário avalie as posturas dos mais altos cargos do nosso país. Como, por exemplo, presidente, vice-presidente, ministros, deputados, senadores. E, se ele for um engavetador, a possibilidade da existência de uma ditadura institucional é muito grande. E de arrobos autoritários, como houvera com Bolsonaro, é muito grande. Porque não tem responsabilização. A ponto de chegar a Bolsonaro, a imprensa e as redes sociais e dizer que no seu governo não tinha corrupção. Não é que não tinha corrupção. Não tinha investigação. Porque, além da Polícia Federal estar sequestrada, cooptada e loteada por pessoas que não podiam agir, se não eram mudadas ali, transferidas até de Estado, tinha o procurador-geral da República engavetador, que não levava nenhuma notícia crímenes à frente. Não dava andamento a nada. E acabou gerando o que gerou, que reverberou, não tenha dúvidas, no dia 8 de janeiro. E foi a tentativa de golpe. Em que Bolsonaro é investigado como um autor intelectual. E eu sempre tenho falado aqui, no mundo da política, principalmente na mais alta cúpula de poder, que é executivo, legislativo e judiciário, tudo está meio que interligado. Não existe situações, em regra, ocorridas e determinadas, sem uma conversa e sem um diálogo antes. Então, eu acredito que tudo está caminhando de uma banda, caoticamente, em que está havendo a reorganização dos golpistas e, de outra banda, o governo está tentando se blindar no sentido de, de forma enviesada, fortalecer quem tem que ser fortalecido, que, nesse caso, é o Supremo Tribunal Federal. Mas, de nada vai adiantar esse movimento se o governo Lula não conseguir articular com o Congresso Nacional. E, mais do que isso, se Lula não trouxer resultados positivos, muito positivos, em relação à economia, trazendo respostas para a sociedade brasileira, especialmente para a mais pobre. Porque o povo brasileiro, não quer saber se você é de direita, se você é de esquerda, não quer saber nem o que é isso. O que é extrema-direita, o que é extrema-esquerda, ele quer saúde, educação, segurança e comida na mesa. É isso que ele quer. E, se não tiver isso, essas mobilizações, como ocorreu ontem, vão aumentar. E não só isso. Além de o governo ter que fazer e dar respostas, o governo tem que aparecer. O governo tem que fazer, mostrar, provar que fez e despachar isso nas redes sociais. E ocupar os ambientes das redes sociais. Senão, não vai adiantar. Ontem foi 13 mil na manifestação, daqui a pouco vai ser 50 mil, daqui a pouco vai ser 100 mil. Aí acabou. Aí está instalado um novo golpe no Brasil. Então, tem que haver a mobilização no sentido de angariar apoio no Congresso Nacional, de fortalecer o Supremo Tribunal Federal, trazer respostas à sociedade, no campo econômico, e disseminar isso nas redes de comunicação, na imprensa e nas redes sociais. Tem que fazer e provar que fez. E ter um trabalho especial de derrubar fake news e requerer responsabilizações. Advocacia Geral na União, Ministério Público Federal, requerer responsabilizações. Por exemplo, Bolsonaro, no encontro PL que teve no Rio de Janeiro, agora esse final de semana, tem que ter uma representação pela fala dele. O que ele quis dizer? Que não foi o povo que decidiu as eleições de 2022. Entende? Tem que cortar no início. Tem que ser agora. Silas Malafaia, com essa afronta, com toda essa situação dele, essa loucura, tem que ser chamada a responsabilidade. Senão, daqui a pouco, não tem jeito mais. Cria raízes e tem uma dimensão que não dá mais para derrubar. E o golpe estará instalado no nosso país. Então, temos que ficar atentos. E esse trabalho de redes sociais aqui, meu querido, é fundamental. Sem ele, Lula nem teria ganhado as eleições. Então, nós precisamos compartilhar, engajar, curtir e estar juntos. E será uma grande vitória do governo Lula ali, no Supremo Tribunal Federal, junto com Alexandre de Moraes, nós temos Flávio Dino. Entende? Será muito importante, porque, querendo ou não, existe uma conexão entre presidente e Flávio Dino, que estará mais fortalecida, leia-se, executivo com o Supremo Tribunal Federal. Isso será muito importante, essa ponte e essa liga que venha realmente estabelecer e lutar pela democracia contra os fascistas de plantão que estão aí maluquete, desesperados. Desesperados porque sabem de onde vai vir a caneta com a ordem de prisão, sabem de onde vão vir. Então, estão desesperados e estão tentando se pegar alguma coisa e se pegaram covardemente a morte do Clériston ali na Papuda, que foi preso em decorrência do dia 8 de janeiro e que só estava nessa situação e morreu na Papuda, muito possivelmente por sequelas da Covid, porque era negocionista e não tomou a vacina e se morreu na Papuda foi porque ouviu os arrobos autoritários aqui, e foi por fronte como um boi de piranha usado e manipulado por esse povo. E agora estão se fazendo de coitadinho, tadinho dele, mas só estava lá por causa disso aqui, se não, não estava não. Então, meu querido, é isso, viu? Vá aquela paradinha, curte a live, compartilha, que é muito importante. Nós somos o quê? Resistência. Quem gosta, fica, quem não gosta, já foi embora e está tudo bem, tá bom? Está tudo bem. E você sabe que eu falo muito, mas o que é mais importante aqui pra mim é o seu comentário. Deixe o seu comentário, pois ele é o mais importante pra mim. Não abra o mão do seu comentário, tá bom? Ai, André, eu não sei nem o que é que eu falo. Coloca aí, Bolsonaro na cadeia, gente. Coloca Dino no STF e vamos junto e justiça seja feita. A justiça terá que ser realizada e Bolsonaro será preso. Eu sempre falo isso aqui pra vocês e será. Não tem como. não tem como. E que tudo comece de fato, de verdade, encontrar o seu eixo e que a justiça seja feita. E aqui nós somos resistência, viu? Muito obrigado pela sua presença, paciência, tamo junto sempre. Até a próxima live. Não abra o mão da sua companhia, viu? Muito obrigado, beijo no seu coração, até a próxima live. Tchau, tchau.